Mais um videozinho respondendo aqui uma dúvida aqui nos comentários. Helio Bezerra, ele tá com problemas na letra do computador e do browser. Bem, vamos tentar ajudar. Vamos lá? Bem, estou aqui no computador e pra poder alterar o tamanho da fonte, menu Iniciar, Configurações, Fonte. Escreve aqui na guia de pesquisa, por fonte, e aumentar o tamanho do texto. Aqui, você pode aumentar o tamanho, inclusive vou aplicar, tá? Eu aumentei, apliquei e olha só como é que ficou. Isso aqui você controla, se você quer grande, se você quer pequeno, isso fica a teu critério. Eu recomendo sempre deixar essa opção em 100%, que é a recomendada. Agora, essa maneira que você consegue resolver o problema, certo? Agora vamos verificar pelo browser. Se for no Chrome, você vai fazer o seguinte, segure a tecla do seu teclado, CTRL, e o screw do mouse, tanto pra frente como pra trás, você pode aumentar ou pode diminuir. Ou, se você quiser, você pode clicar aqui em cima, e pode aumentar, ou diminuir. Ou clicar aqui em redefinir, pra ele voltar pro padrão original. Você pode também vir aqui nos três pontos do lado direito. Configurações. Aqui na pesquisa, digita por fonte, e tamanho da fonte. Aqui você pode clicar e colocar muito pequeno, pequeno, médio, grande, ou muito grande. Eu vou deixar no recomendado, que é a média. Personalizar fonte. Clico. E aqui eu posso aumentar o tamanho da fonte. Tamanho mínimo da fonte. E aqui as fontes padrões. Certo? Eu posso alterar isso aqui. Se assim eu desejar. Volto. E aqui é o zoom da página. No qual eu já mencionei. Você pode diminuir. Você pode aumentar. Isso vai ficar também aí ao teu critério. Bem interessante, né? Bem, pessoal. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião. E aí E aí E aí E aí Obrigado.